Cada copo de cachaça que eu bebo é pensando nela Tentando tirar essa dor do meu coração Lembro os olhos de Larissa e me olhando daquela janela Foi lá onde começou a nossa paixão Tive que ir embora pra outro lugar E nos olhos de Larissa vi lágrimas rolar E nos olhos de Larissa vi lágrimas rolar Passei muito tempo distante, mas quando voltei Larissa me esperando, jamais encontrei Ela estava com outro, iria se casar E os olhos de Larissa não quiseram mais me olhar E os olhos de Larissa não quiseram mais me olhar Por isso amigo, não me enganou e nem me peça pra eu parar de beber Vou gritar Larissa, 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 eu amo você O nome dele é Toninho Ferreira Cada copo de cachaça que eu bebo é pensando nela Tentando tirar essa dor do meu coração Lembro os olhos de Larissa e me olhando daquela janela Foi lá onde começou a nossa paixão Tive que ir embora pra outro lugar E nos olhos de Larissa e me olhando daquela janela E nos olhos de Larissa e lágrimas rolar E nos olhos de Larissa e lágrimas rolar E nos olhos de Larissa e lágrimas rolar Passei muito tempo distante, mas quando voltei Larissa e lágrimas rolar Larissa e lágrimas rolar E nos olhos de 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 Larissa e lágrimas rolar Por isso, amigo, não me enrode E nem me peça até parar de beber Vou gritar, Larisse, eu amo você Vou gritar, Larisse, Larisse, eu amo você Vou gritar, Larisse, Larisse, eu amo você Ela diz que me ama, quer ser minha mulher Dia e noite me assanha, toda hora ela quer Fico até assustado, com tanta energia Não sei se eu posso, só sei que eu gosto das suas maneiras Faz amor, faz amor, faz também, ela faz Faz amor, faz amor, como ninguém Faz amor, faz amor, faz também, ela faz Faz amor, faz amor, como ninguém Quando eu chego cansado, e quero dormir Falo meio sem jeito, hoje eu não tô afim Mas ela já sabe, o meu ponto fraco Faz amor, faz amor, faz também, ela faz Faz amor, faz amor, como ninguém Ela faz, faz amor, faz também, ela faz Faz amor, faz amor, como ninguém Ela diz que me ama, quer ser minha mulher Ela diz que me ama, quer ser minha mulher Com tanta energia, com tanta energia Com tanta energia, não sei se eu posso Faz amor, faz amor, faz também, ela faz Faz amor, faz amor, como ninguém Quando eu chego cansado, e quero dormir Falo meio sem jeito, hoje eu não tô afim Mas ela diz que me ama, quer ser minha mulher Mas ela já sabe, o meu ponto fraco Me beija o ouvido, me tira o juiz E me leva pro quarto Faz amor, faz amor, faz também, ela faz Faz amor, faz amor, como ninguém Faz amor, faz amor, faz também, ela faz Faz amor, faz amor, como ninguém O nome dele é Toninho Ferreira Hoje eu vou pro bar da esquina Beber cachaça com limão Para esquecer a mulher Que machucou meu coração Hoje ela foi embora Eu vivo de bar em bar Dizem que o homem não chora Eu vou beber pra não chorar Dizem que o homem não chora Eu vou beber pra não chorar Homem não chora Quem é o homem não chora Eu não vou chorar Vou afogar a tristeza Nessa bebedeira Na mesa de um bar Homem não chora Quem é o homem não chora Eu não vou chorar Vou afogar a tristeza Nessa bebedeira Na mesa de um bar Hoje eu vou pro bar da esquina Beber cachaça com limão Para esquecer a mulher Que machucou meu coração Hoje ela foi embora Eu vivo de bar em bar Dizem que o homem não chora Eu vou beber pra não chorar Dizem que o homem não chora Eu vou beber pra não chorar Homem não chora Quem é o homem não chora Eu não vou chorar Vou afogar a tristeza Nessa bebedeira Na mesa de um bar Homem não chora Quem é o homem não chora Eu não vou chorar Vou afogar a tristeza Nessa bebedeira Na mesa de um bar Homem não chora Quem é o homem não chora Eu não vou chorar Vou afogar a tristeza Nessa bebedeira Nessa bebedeira Na mesa de um bar Se a bebida curasse paixão Eu já tinha te esquecido Eu já nem lembrava mais de você Pelo tanto que eu tenho bebido O nome dele é Toninho Ferreira Sou cliente e vivo No bar da saudade A todas as noites Eu bebo a vontade Do suor da cerveja Escrevo seu nome Entre um gole e outro A solidão me consome Na mesa ao lado Casais se beijando Naquele momento Em pensamento Eu te vejo chegando Se a bebida curasse paixão Eu já tinha te esquecido Eu já nem lembrava mais de você Pelo tanto que eu tenho bebido Sou cliente e vivo No bar da saudade A todas as noites Eu bebo a vontade Do suor da cerveja Escrevo seu nome Entre um gole e outro A solidão me consome Na mesa ao lado Casais se beijando Naquele momento Em pensamento Eu te vejo chegando Se a bebida curasse paixão Eu já tinha te esquecido Eu já nem lembrava mais de você Pelo tanto que eu tenho bebido Se a bebida curasse paixão Eu já tinha te esquecido Eu já tinha te esquecido Eu já nem lembrava mais de você Pelo tanto que eu tenho bebido Se a bebida curasse paixão Eu já tinha te esquecido Eu já nem lembrava mais de você Pelo tanto que eu tenho bebido O nome dele é Toninho Ferreira Estou fechado para o amor A vida me fez assim Que eu mais amei Que eu mais amei na vida Não quer mais saber de mim Entreguei meu coração Só eu amei e fui amado Me dediquei a este amor Veja só como eu estou Outra vez fui enganado Meu coração eu vou mandar brindar Porradas de amor nunca mais vou levar Serei um homem brindado por dentro Proibido ter qualquer sentimento No meu coração eu vou mandar botar Um chip programado para não mais amar Quem me quiser agora vai ser assim Meu coração tá brindado Ninguém pisa em mim Estou fechado para o amor A vida me fez assim Quem eu mais amei na vida Não quer mais saber de mim Entreguei meu coração Só eu amei e fui amando Me dediquei a este amor Veja só como eu estou Outra vez fui enganado Me dediquei a este amor Veja só como eu estou Outra vez fui enganado Meu coração eu vou mandar brindar Porradas de amor nunca mais vou levar Serei um homem brindado por dentro Proibido ter qualquer sentimento No meu coração eu vou mandar botar Um chip programado para não mais amar Quem me quiser agora vai ser assim Meu coração tá brindado Ninguém pisa em mim Quem me quiser agora vai ser assim Meu coração tá brindado Ninguém pisa em mim Quem me quiser agora vai ser assim Meu coração tá brindado Ninguém pisa em mim Enquanto a chuva caia lá fora Aqui nesse quarto eu amava você Então você diz pra mim que vai embora Meu coração não consegue entender Eu amo você Eu amo você Eu amo você e não tô nem aí É o meu coração É o meu coração quem mandou te falar Eu quero dizer que não vou desistir Olha meu bem, estarei sempre aqui Porque no mundo eu nasci pra te amar O nome dele é Toninho Ferreira Enquanto a chuva caia lá fora Aqui nesse quarto eu amava você Então você diz pra mim que vai embora E o meu coração não consegue entender Eu quero dizer que não vou desistir Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você e não tô nem aí É o meu coração quem mandou te falar Eu quero dizer que não vou desistir Eu quero dizer que não vou desistir Eu quero dizer que não vou desistir Olha meu bem, estarei sempre aqui Porque no mundo eu nasci pra te amar Eu amo você e não tô nem aí É o meu coração quem mandou te falar Eu quero dizer que não vou desistir Olha meu bem, estarei sempre aqui Porque no mundo eu nasci pra te amar Ela me disse que eu não era O cara que ela tanto sonhou Ela me disse que ia embora Naquela hora meu pranto rolou Ela me disse que eu não era O cara que ela tanto sonhou Ela me disse que ia embora Naquela hora meu pranto rolou E mesmo em silêncio acenou com a mão Deixando em pedaços o meu coração Que já vivia apaixonado Meu Deus, o que eu faço sem ela aqui? Prefiro mil vezes pro mundo sumir Do que viver sem ela ao meu lado Ela me disse que eu não era O cara que ela tanto sonhou Ela me disse que ia embora Naquela hora meu pranto rolou O nome dele é O nome dele é Toninho Ferreira Ela me disse que eu não era O cara que ela tanto sonhou Ela me disse que eu não era Naquela hora meu pranto rolou E mesmo em silêncio acenou com a mão Deixando em pedaços o meu coração Que já vivia apaixonado Meu Deus, meu Deus, o que eu faço sem ela aqui? Prefiro mil vezes pro mundo sumir Do que viver sem ela ao meu lado Ela me disse que eu não era O cara que ela tanto sonhou Ela me disse que ia embora Naquela hora meu pranto rolou Ela me disse que eu não era O cara que ela tanto sonhou Ela me disse que ia embora Naquela hora meu pranto rolou Vou fazer serenata Com o meu violão Vou fazer serenata Pra ela que é minha paixão É a razão da minha vida Eu a amo demais Só Deus sabe o que eu sofro Com a falta que ela me faz Sou seresteiro, seresteiro eu sou Eu canto canções lindas de amor Sou seresteiro, seresteiro eu sou Onde o povo me chama eu vou Sou seresteiro, seresteiro eu sou Eu canto canções lindas de amor Sou seresteiro, seresteiro eu sou Onde o povo me chama eu vou O nome dele é Toninho Ferreira Vou fazer serenata Vou fazer serenata Com o meu violão Vou fazer serenata Pra ela que ela que é minha paixão É a razão da minha vida É a razão da minha vida Eu a amo demais Só Deus sabe o que eu sofro Com a falta que ela me faz Sou seresteiro, seresteiro eu sou Eu canto canções lindas de amor Sou seresteiro, seresteiro eu sou Onde o povo me chama, eu vou Sou seresteiro, seresteiro eu sou Eu canto canções lindas de amor Sou seresteiro, seresteiro eu sou Onde o povo me chama, eu vou O nome dele é Toninho Ferreira Olha, quando o frio chegar E você for tentar Se aquecer no trocão Olha, vai doer feito espinho Se não for o carinho Que só a minha mão dá Vai implorar os meus beijos Me ardei em desejos Vai querer me ver Vai, pode ir Vai ficar por aqui A falta de você Olha, coisas que se passaram Nunca cicatrizaram Aqui dentro do peito Olha, quando estiver sozinha Vai ver que não é minha Não terá, não terás mais direito Vai, quem vai ser Vai simplorar os meus beijos Me ardei em desejos Vai querer me ver Vai, pode ir Vai ficar por aqui A falta de você Vai me implorar os meus beijos E ardendo em desejos Vai querer me ver Vai, pode Vai ficar por aqui A falta de você O nome dele é Toninho Ferreira Não importa o seu passado Vem de onde você vem Dá pra ver no seu olhar Que você sofre por alguém Só pode ter sido um maluco Que perigo te machucou Um homem muito insensível Que não sabe cuidar de uma flor Menina linda Menina linda Não chore tanto Eu também sofro Com o seu pranto Menina linda Eu estou aqui E faço de tudo Pra te ver sorrir Menina linda Não chora linda Eu também sofro Com o seu pranto Menina linda Eu estou aqui Menina linda Eu estou aqui Com o seu pranto Com o seu pranto Menina linda Eu estou aqui E faço de tudo Pra te ver sorrir Menina linda Não chore tanto Eu também sofro Com o seu pranto Menina linda Menina linda Menina linda Eu estou aqui E faço de tudo Pra te ver sorrir Eu estou regressando A minha casa Ninguém tem nada a ver Com isso Confesso que fiquei Arrependido Quando abandonei Meu compromisso Nunca é tarde Pra gente reconhecer Se brincar Vou chorar Por causa dela Eu estou louco Pra deitar na minha cama Dar um beijo Em quem me ama E pedir perdão pra ela Eu estou louco Pra deitar na minha cama Dar um beijo Em quem me ama E pedir perdão pra ela Se a gente não se entende Não é da conta de ninguém Se nós dois nos separamos Arrepentido voltamos É o amor que a gente tem Se a gente não se entende Não é da conta de ninguém Se nós dois nos separamos Arrepentido voltamos É o amor que a gente tem O nome dele é Toninho Ferreira Eu estou regressando a minha casa Ninguém tem nada a ver com isso Confesso que fiquei arrependido Quando abandonei meu compromisso Nunca é tarde Pra gente reconhecer Se brincar Vou chorar Por causa dela Eu estou louco Pra deitar na minha cama Dar um beijo Em quem me ama E pedir perdão pra ela Eu estou louco Pra deitar na minha cama Dar um beijo Em quem me ama E pedir perdão pra ela Se a gente não se entende Não é da conta de ninguém Se nós dois nos separamos Arrepentido voltamos É o amor que a gente tem Se a gente não se entende Não é da conta de ninguém Se nós dois nos separamos Arrepentido voltamos É o amor que a gente tem Não desligue na minha cara Quando eu ligar pra você Só diga que tudo acabou Amor Assim vou tentar te esquecer Você desligou o telefone Quando eu liguei pra você Será que tem outro alguém E tá tentando me esquecer Se tem outro na sua vida Não é preciso agir assim Atenda o meu telefone, amor E liga que chegou ao fim Se tem outro na sua vida Não é preciso agir assim Não é preciso agir assim Atenda o meu telefone, amor E liga que chegou ao fim Você não é obrigada A gostar de alguém sem querer Pelo menos o meu telefone Pelo menos o meu telefone Você precisa atender Não desligue na minha cara Quando eu ligar pra você Só diga que tudo acabou Assim vou tentar te esquecer O nome dele é O nome dele é Se tem outro na sua vida Não é preciso agir assim Se tem outro na sua vida Atenda o meu telefone, amor Só diga que tudo acabou Só diga que tudo acabou, amor Assim vou tentar te esquecer Não desligue na minha cara Quando eu ligar pra você Só diga que tudo acabou, amor Assim vou tentar te esquecer O nome dele é Toninho Ferreira Eu nunca escondi Que era casado Porém mesmo assim Você decidiu Fica do meu lado Uma noite de prazer Inteira só pra gente Inteira só pra gente Inteira só pra gente Não nos fez mal algum Depois viramos um E foi surpreendente Bastou uma semana Bastou uma semana Me bateu uma saudade Você tem compromisso Vamos parar com isso Voltar pra realidade Eu não fui infiel Nem tão pouco você Foi bom enquanto durou Mas o sonho não acabou E uma noite de prazer Eu nunca escondi Eu nunca escondi Uma noite de prazer Uma noite de prazer Uma noite de prazer Uma noite de prazer Inteira só pra gente Eu não fui infiel Nem tão pouco você Nem tão pouco você Foi bom enquanto durou Mas tudo acabou Mas tudo acabou E uma noite de prazer Bastou uma semana Me bateu uma saudade Você tem compromisso Você tem compromisso Vamos parar com isso Voltar pra realidade Eu não fui infiel Nem tão pouco você Foi bom enquanto durou Mas o sonho acabou E uma noite de prazer O nome dele é Toninho Ferreira Tô voltando pra você Tô maluco pra te ver Minha menina Minha menina Já não dá pra segurar A saudade a me apertar Minha menina Minha menina Quero o seu beijo De hortelã O seu cheiro doce de maçã Seu olhar Que me fascina Minha menina 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 Minha menina